Música Bom, e falando em câncer, no Brasil, um tipo de câncer tem chamado a atenção da sociedade. É o câncer bucal. Ele é pouco conhecido e costuma ser diagnosticado tardiamente. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 14 mil casos de câncer bucal são registrados por ano, a maioria em homens. Mas o diagnóstico precoce pode sim ajudar a salvar vidas. Há um mês, Dona Aparecida descobriu que estava com uma lesão na boca. Ela procurou um especialista e retirou uma pequena ferida. Como estava no início, foi tudo bem tranquilo. Eu fiquei preocupada porque tem vários casos de câncer na minha família. Mas, graças a Deus, foi nada assim sério. Mas algumas pessoas podem não ter a mesma sorte. Por isso, é preciso procurar um especialista assim que aparecer qualquer sintoma. Mônica é dentista e alerta para os cuidados com a saúde da boca. Qualquer lesão que tiver na boca, por mais de 15 dias, qualquer machucadinho que tiver, que não cicatrizar sozinho, tem que procurar a ajuda de um profissional. Que aí ele vai conseguir examinar, ver do que se trata, medicar corretamente, para a gente descartar a chance dessa lesão aumentar e se tornar um câncer. Assim como o outubro rosa é voltado para a prevenção do câncer de mama, o mês também é um alerta para o câncer bucal. Estimativas do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, apontam para mais de 15 mil novos casos da doença por ano no Brasil, a maioria em homens. E o tabagismo e o álcool continuam sendo as principais causas do câncer bucal. Raríssimas vezes você vai detectar um paciente que não tem contato com essa substância, o álcool e o tabaco, com câncer de boca. É muito raro. Segundo dados do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, 83% dos homens com câncer de cabeça e pescoço, incluindo o câncer bucal, são ou foram fumantes. Dos pacientes tratados, 60% são vítimas de tumores localizados na boca e 40% na faringe ou laringe. Apesar de você ter campanhas que promovam a diminuição do consumo do tabaco, no Brasil esse decréscimo não é tão assim ainda importante. O que você tem são restrições que levam o indivíduo a ser constrangido a consumir em locais públicos. Mas não quer dizer que quem deixou de ir no restaurante não está consumindo em outro local. Quem fuma sabe dos riscos, mas admite que ainda não consegue parar. Ter força de vontade e consciência que isso daí dá câncer. É difícil parar, não é fácil.